Yeah, Benomen, Eteneo Productions, Eminem Pro Tudo mal e tem sempre assim Um dia do trabalho e com o sol Nunca tem ninguém que tá lá no mar Já estou forte e vive em si Desde que meu bairro deixou no escuridão Já está lá, nunca crê mais Sem humor, nunca pode viver mais Já está lá, nunca crê mais Não, sem humor, nunca pode viver mais Se vou crer, não tá esperado como crer É bom, amor, cabo, deixou no escuridão Deixado no escuridão Se vou crer, nunca esperado como crer É bom, amor, cabo, deixou no escuridão Deixado no escuridão Já passaram os meses que eu vou ver Já está lá, nunca tem ninguém que tá lá no escuridão Já está lá, nunca tem ninguém que tá lá no escuridão Já está lá, nunca tem ninguém que tá lá no escuridão Se vou crer, nunca esperado como crer É bom, amor, cabo, deixou no escuridão Deixado no escuridão Amor, amor, amor Volta, amor, amor Karim Volta, ah, mamãe Amor, amore Amor, amor, amor Amor É bom o amor, é bom o amor É bom o amor, é bom o amor